e fala galera do canal beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal pedro g e ó galera já iniciamos o vídeo como demonstrando pelo continuando o serviço dele né tá gradeando esse pedacinho aqui ó e olha como é que joga a terra e corta em cê tá maluco galera ó a gente tá gradeando esse terreno aqui é uma parte como foi falado no vídeo anterior que não era utilizado anteriormente pela cooperativa para plantio né porque era um terreno que estava no mato né aí eles meio que deixaram para o final e como não sobrou tempo acabou não limpando aí depois a gente plantou as outras áreas eles falaram assim ó choveu se quiser fazer lá também aproveitar o tempinho mas é de bela ajuda pra gente pra próxima safra né bobiana a gente até a gente planta aqui agora aí o papai falou assim ó deixa com nós em um rejeito de serviço mesmo ele veio pra cá né galera ó tá ficando luxo demais ele também dá passa duas mãos de grade ele vai ida e volta na mesma leira pra que picar mesmo pra deixar fino se tem uma coisa que essa grade sabe fazer ó é cortar deixa só o pó terra cê tá doido e vamos embora que já tá manobrando lá fora pelo que eu tô ouvindo né tô longe não né galera nessa parte aqui esse terreno se for lá ele passa na beirada da mata mas ela foi na capota o trator tá vendo da volta ali ó e vem essa área aqui é ela tinha mato mas o mato dela era igual lá tá vendo é um mato mais ralo não é gosta mata aqui não e lá a gente não mexeu não porque ela é é brejo né tem é bastante úmido não tem como mexer lá não ficamos só nessa área aqui pedrão tá vindo lá fora e é isso aí vamos que vamos acho que vai passar na leira de cima aqui ó porque ele é igual que eu falei duas vezes para deixar terreno mais mais fofo cortar os pedaços de pau que talvez um assim não conseguir empurrar né igual que tem ali e é isso aí vamos que vão pessoal você que é novo no canal que ainda não é inscrito gostaria tá pedindo pra que deixasse a sua inscrição seu joinha o seu gostei porque ajuda demais a gente que do canal pedro g beleza galera dessa forcinha pra gente só apertar esse botão vermelho de inscrever-se embaixo que você vai ser notificado beleza pura e vamos que vamos que ó a água não para galera mesmo digo a hoje hoje pela manhã já deu uma chuvada corta dando esse mormaço mas daqui a pouco quem é entendedor sabe começou a esquentar período que é mais chuvoso nós estamos aqui vai cair água vai descer nós tem que adiantar o serviço também né galera aí lembrando qual que foi dito que a gente limpou essa área aqui com assim e tal a gente deixou o mato tudo ali ó perto da da parte nativa que é uma isso aqui é mato original mesmo lugar ó não foi tocada ela em só mexeu na na parte ralo terreno onde que é produzível que tinha um mato estava tapando essa área entendeu nada fora das leis ambientais não tá galera pelo amor de deus não faz nada aqui que a lei proíbe não tá a gente fez tudo certo e vamos que vamos que a gente tem que andar com a lei não é galera é o correto então nós nós temos que seguir e vamos que vamos que o pedrão tá vindo em ó entrei mais uma leira galera eu tô canso de falar de repetir mas é verdade pensa numa grade boa que é essa do pedro 32 dias que o papai também fez umas modificação nela deixa ela mais pesada e ó ela é niveladora mas só que vem cortando o que tiver na frente ó a seta doida e essa não tem preguiça de cortar não em ó ó cê tá doido galera é muito bonito né e assim desembola rapidinho é grande pra caramba você pode ver espaçamento dela até aproximar a câmera pega um bom bocado por vez o que adianta o serviço nem render e é isso aí pessoal você que é novo no canal que ele não inscrito gostaria de reforçar pedido de inscrição se você puder se inscrever deixar o like o gostei também comentário se tiver alguma dúvida nossos vídeos pode tá botando aí que a gente vai responder todo mundo é isso aí galera forte abraço e valeu valeu valeu